O formato suíço com 24 times participantes passou a ser adotado em Boston 2018, desde então nunca uma equipe brasileira tinha passado invicta pelo Legends Stage e a FURIA meteu seu 3-0 agora, então o vídeo de hoje é sobre isso cara, é o piquem do redondo pro Champions Stage baseado na magia que tá envolvendo a FURIA aí. Fala aí aqui ao vlogueiro com mais um vídeo pra você, seja muito bem-vindo ao meu canal ou bem-vindo de volta, hoje eu tô aqui ó descabelado, acabei de chegar da academia, só sentei no PC, não liguei luz, não fiz nada pra te mostrar algo simples, porque o Legends Stage desse major talvez foi um dos mais difíceis de gabaritar dos últimos tempos né, a gente teve aqui ó Nip sendo eliminada pela Sprout Phase que foi a última campeã eliminada, era algo impensável, acredito que pra maioria da galera. A gente teve Nave sofrendo, Nave chegou a perder duas partidas cara, e ficar a ponto de ser eliminada, você tem noção do que aconteceu nesse Legend 16? Foi meio absurdo até. A Bad News Eagles que tava 0-2 e era uma das mais fortes candidatas a ser o 0-3, venceu o último jogo e acabou não ficando 0-3, tirando aqui o ponto que traria o nosso redondo dourado aí, já que temos aqui ó, Mouse passando, Spirit passando, Heroic passando, Furia passando, mas a Bad News não saiu com esse 0-3, então a gente infelizmente não pontuou nessa rodada, Liquid desclassificada, a Nave não fez o 3-0, cara, muita coisa errada né, muita gente botou Sprout aqui no 0-3 e enfim, deu zebra. Tivemos aí um desempenho surpreendente da Cloud9, eu acho que muita gente imaginava que eles fossem passar, mas não da forma que foi né, eles atropelaram literalmente. E por causa disso, o meu palpite da fase das campeãs é o seguinte ó, Cloud9 passa, Cloud9 passa e Furia passa, Furia passa. A Furia ganha o Major no Rio tá, e eu não tô fazendo aqui uma análise de torcedor somente de coração não cara, tudo indica que a gente vai com chances reais, eu acho que a final do Major é sexta-feira, Furia e Nave, se a Furia ganhar da Nave, a Furia ganha o Major, o que você acha sobre isso? Deixa um comentário aqui embaixo. Então vamos lá ó, aqui a gente ainda tem um detalhe, como a gente já fez os palpites da fase anterior, faltava só o pontinho ali da fase anterior realmente pra gente fazer aí o redondo dourado, a gente acertando aqui por exemplo ó, que uma Outsiders vai passar da Fnatic ou que uma Heroic vai passar da Team Spirit, a gente já ganha a medalha dourada. Então não vai dar pra diamantar, claro, a gente perdeu uma etapa ali, mas a gente ainda consegue garantir o redondo dourado, mesmo brasilizando as nossas predições aqui né. Vamos lá cara, então é isso, o que você acha disso daqui? Você acha que eu sou lunático? Você acha que não tem chance alguma da Furia ganhar esse Major? Deixa um comentário aqui pra mim, mas você que é lunático, se você pensar assim, porque a torcida vai empurrar absurdos e a Furia tá energizada. Até a próxima, partiu!